O governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, realizou o dia D contra o mosquito Aedes aegypti. Promovida nacionalmente pelo Ministério da Educação, a ação foi realizada no Centro de Ensino Médio de Gurupi, onde as autoridades e os parceiros da Seduc, na mobilização, foram recepcionados pelos alunos e professores. O dia D de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti também acontece nas sedes de todas as diretorias regionais de educação, com o objetivo de mobilizar e conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância de prevenir a proliferação do mosquito vetor de doenças, como dengue, zika e chikungunya. De acordo com o ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos, é fundamental o envolvimento de toda a rede de ensino. Sem dúvida, as escolas, com a presença em cada município deste país, permite com que possamos convencer a importância de cada aluno, de cada professor, de cada colaborador a participar deste momento, que é uma estratégia de um país, de garantir que todos juntos possamos fazer o combate ao mosquito Aedes, na certeza de que o Brasil tem capacidade de enfrentar este momento e fazer com que os brasileiros possam viver com tranquilidade. A vice-governadora, Cláudia Leles, buscou chamar a atenção quanto às responsabilidades de todos nesta campanha. A gente sabe que não existe outro meio de combater esse mosquito que transmite esses livros, que não seja o trabalho de cada um aqui presente, essa ação conjunta, essa força tarefa. Para o secretário da Educação, Adão Francisco de Oliveira, As ações, junto à comunidade escolar, serão como dever de casa. O secretário entende que as escolas são ambientes ideais de repercussão e orientação para fazer o combate ao vetor, garantindo que o Tocantins possa vencer esta guerra. O governador Marcelo Miranda dá total apoio para a educação integral humanizada justamente porque ela tem essa capacidade de desenvolver ações como essas que foram feitas hoje. Na verdade, uma ampla mobilização em todo o estado do Tocantins. Todas as nossas 13 regionais engajadas e comprometidas com essa segunda atividade mencionada, que é exatamente o dia D da educação de combate ao mosquito Aedes aegypti. Governo do Tocantins, mais perto de você.